só bora menor, só bora, só bora vamos youtube, inicia pra nós aí, fazendo um favor fechou, 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 fechou Fala Jardel, como é que você tá Jardel Games, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bem? Tudo certo? Provavelmente já deve ter gente lá na Twitch, né? Salve aí, Irton, Gamekia Silva, tudo bem? Só bora, hein? Só bora Deixa eu abrir aqui também o do shorts Beleza, abrindo o shorts também Fechou, fechou, vamos embora E aí, estranho 02, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Acho que tá tudo certo, não devo ter esquecido de nada, já notifiquei as lives De boa, meu querido Só bora Roda história Ah, novo jogo Vamos embora Vamos embora É, eu vou de Leon? É, eu vou de Leon, vai Vamos Ah é, faltou um negócio Bom, enquanto tá dando cutscene Vou colocar Beleza Beleza Ok, ok Só bora Só bora Hoje vai até zerar? Vai até zerar? Sempre, né? Sendo profissional, pô Não dá, não tem como Se desse, cara, eu faria, mas não tem como, cara Infelizmente não tem como, mano Se fosse possível, eu tentava, velho Cadê o Hadouk, hein? Show, Ryuken Fala, Ivandr, boa Não tem vida suficiente pra poder fazer no... No intenso Aí fica complicado Quem sabe um dia, tipo, dá pra tentar Mas, cara, eu tenho a certeza absoluta que não tem como, tá ligado? Porque falta vida, né? É muito... Falta vida, né? Pra fazer isso, né, mano? Se tivesse vida suficiente, dá pra fazer, velho É que o dano é muito alto Qualquer pancada do Mr. X é... É danger, entendeu? O boneco já fica no dente, já tem que curar E são muitos Mr. X, né? Então, tipo, não é que eu não queira fazer É que realmente não dá, entendeu? Tipo, não tem como É... É inviável zerar Se desce, tava tranquilo Me dá Hadouken Eu quero o Hadouken E aí, Ace? Don't move Don't move Crazy Aquela encoxada básica no Mr. X Beleza Mano, eu tô com a mira laser, velho Agora que eu percebi, velho Por causa da câmera fixa A câmera fixa tá no jogo ainda, velho Não se chute! Se eu já joguei esse mod antes Já, já Já Eu queria o do William Birkin Mas não existe mais Se tivesse o William Birkin Eu jogava Todo mundo do William Birkin Tinha no lançamento do jogo Mas aí, por algum motivo Não atualizaram e Não se acha nem mais o antigo Aí só ficou o do Mr. X Todo mundo do Mr. X É, cara Não esqueci Que eu tenho que jogar, velho Vamos Vamos Vambora Ele não vem atrás, né? Não, não vem atrás Fala Tesla Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? There it is The station The station Cara, quase não ouço o soco dele, velho Acho que tem alguma coisa estranha, velho Quase não tô ouvindo o soco dele Tô ouvindo bem baixinho, mano Acho que é por causa do modo Do headset que eu tô jogando aqui Deixa eu trocar o modo headset Rapidão, pessoal Rapidinho Deixa eu trocar o modo headset Beleza Deixa eu botar aqui no modo headset Aí Fechou Fechou Vambora Olha a tropa do Mr. X no bagulho Né? Não Ninguém Está aqui? Subiu, o negócio do dólar é sério Eu falei Vou ajudar mesmo É nóis, mano Sendo sincero mesmo Vai ajudar pra caralho, velho Sem brincadeira, velho Tamo junto, mano Agradeço pra cacete mesmo, velho Você não tem noção, mano Eu também tava falando sério, velho Tipo Porra, 20 dólares faz uma diferença do caralho, velho Pra qualquer canal no YouTube, mano Sendo sincero mesmo Eu sei que pra um americano, né 20 dólares 60 dólares Assim, pra um americano Não é nada demais, né Mas, tipo Pra um brasileiro Isso é coisa pra caralho Tá ligado? Quando eu falo que realmente Faria uma diferença enorme Pra mim É que faria uma Uma grande diferença, mano Ah Bície de café Boa noite estreando games E a LD do shorts Tudo bem? Vocês conseguem ouvir o som no jogo, pessoal? Preciso aumentar mais Me avisem aí, velho Vai falando aí Que o meu lugar tá na frente da tela aqui Eu não consigo ver, mano Não, é 6-2-11 6-2-11 Tá de boa O som Ah, fechou então Já pensou em fazer live no TikTok? Já Na verdade, eu tô pensando em voltar Fazer live no TikTok Na verdade, eu tô pensando em voltar Alan 2.0 Gostou? Mas tô pensando sim Em voltar a fazer live no TikTok, mano Castanhão Castanhão entrou na live Porra Aí é foda, hein Como tu sabe esses puzzles? São É os mesmos São os mesmos de sempre, velho No cenário A Sempre é a mesma coisa E aí, ninja Tudo bem, mano? Vamos, vamos Club, vamos Club Você já terminou Shadow of the Colossus? Já, mano Tem live aí no canal Tem mais de Mano Deve ter umas 10 lives de Shadow of the Colossus Aqui no canal, mano Tipo, claro Comparado Os mil lives De Resident Evil, né? 10 aí É de Shadow of the Colossus De garanto Eu jogava muito no começo do meu canal Shadow of the Colossus Tipo assim Toda semana Tava jogando Super Mario World E Shadow of the Colossus Tá ligado? Donkey Kong Country Também jogava direto Então, tipo Tem muitas Eu fiz o remake Eu fiz o clássico Do PS2 também Então, tipo Tem muitas 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 lives De Shadow of the Colossus Caralho, véi O Castanhari Mano O Castanhari, véi Porra O Castanhari Não Mano Tá geral falando Essa parada Do Castanhari, véi Da Nive, mano Porra Achei que já tinha acabado Não, mas já voltou A tona, véi De volta E eu só queria Dar uma mordidinha Na Nive Só uma mordidinha Era até uma benção Se eu fosse corno Ele foi por Tinder Caralho Aí sim, meu nobre Então foi por Tinder Mas onde tu encontra A resposta na delegacia Vou começar a jogar Eu quero saber Onde procurar Aqui Tá vendo o livro Que ele tá na mão Ó lá Olha a cutscene, ô Felipe Por isso que você Como você vai jogar Pela primeira vez Você vai entender Se tu, né Olhar as cutscenes Ó lá Ó o livrinho Tá vendo o livrinho Aí, ó Quando terminar a cutscene Pau Tá lá, ó É É Goddess Estétuas Aí Parking Wayouting Três medalhões É necessário, né Caderno da polícia Aí você vai pro lado Ó lá Ó Você acaba de descobrir As senhas As três estátuas Tá ligado? Então é isso As três estátuas, né Feito aqui um desenho De criança, né Um lobo Uma folha Um pássaro Aí no unicórnio A estátua unicórnio Dois peixes Um escorpião Uma água Com um vaso Aqui na mulher Uma mulher Com uma flecha E uma cobra Entendeu? É assim que você encontra a senha Ih, caralho Verdade Não é zumbi, velho Olhou Olhou Mordidinha nela Igual o mordeiro Marvin Isso Exatamente, mano Desse jeito mesmo Eu só queria uma mordidinha Igual a do Marvin Só que Porra Seja da Nive, né Falou, Sub Você tá bem? Estou bem Aventuras 2 Bronzes Faz live aqui no YouTube Aonde mais? Twitch Por enquanto tá Twitch Não sei por quanto tempo Mas Estamos só Twitch Não sei por quanto tempo A Twitch anda meio Meio ladeira abaixo E aí Pode ser que No futuro Bem próximo A Twitch Assim Vá pro estouro Não sei Ele gostaria de fazer live Na Trovo Com Gustavo Play Mas deu B.O. A Trovo ainda existe? Ah, eu acho que a Trovo existe ainda Como mata esses momentos de Mr. X Não tem como matar eles só imortais Não tem como não, mano Eita, que travada boa Travada gostosa Hoje coloquei dois vídeos curtos de Warzone Tive 500 visualizações até o momento Em cada tava pensando em fazer live Nunca fiz Acha que a plataforma é boa de fazer para iniciantes? TikTok TikTok? Sim É pra TikTok É interessante sim Fazer lives Né, lá É Youtube também A Twitch Eu já não recomendo tanto, mano A Twitch é um bagulho que É muito difícil de crescer Quando cresce Você cria sim Uma comunidade Né Mas assim É É bem dolorido Bem sofrido Tu criar uma comunidade Na Twitch Entendeu? É legal quando cria É legal Tá Mas ao mesmo tempo Cara A chance de tu ter algum retorno lá É É muito baixo Entendeu? Mesmo que tu crie uma comunidade Você não vai ter um retorno Legal Entendeu? Como muitos relatam por aí Né Tipo Tem gente que tem 50 pessoas 100 pessoas Que parece ser muito Mas na verdade é pouco Na Twitch Tipo Isso não é nada Tá ligado? Se já no YouTube também não é nada Imagina lá Tá ligado? A realidade mesmo Né Eu sei que muita gente tem sonho de ser streamer e tudo mais Né Viver disso Né Mas a realidade é que tipo Streamer Ser streamer em si Não dá dinheiro Entendeu? Tipo assim Você vai conseguir algum trocado ou outro Talvez assim um salário mínimo Né Ou dois mil reais Assim Sei lá Tá ligado? Mas assim É um bagulho que tipo Não vai te Te dar um retorno Legal Entendeu? Ainda mais pra quem tá iniciando Entendeu? É a Acho que a pior escolha É tentar ser streamer Na minha opinião É muito mais vantajoso Você fazer um Vídeos mesmo Tá? Vídeos no YouTube Tá? Porque aí sim O retorno é muito maior Né E a chance também Eu acho que também É bem mais interessante do que live Tá? Hoje em dia Salve B-Max Só faz correr Sim Lembrando pessoal Nesse caso Daquele like Pra dar aquele apoio Pra nós Isso é bastante importante Deixe seu like na live Então tipo O streamer Né No caso Ele vive Né Na verdade Da contribuição Da galera Entendeu? Por quê? Porque além de Anúncios Não der Darem Tanto Assim Né Mas complementa Na renda Entendeu? Não são inúteis Mas complementa Na renda Entendeu? Mas são poucas Entendeu? O streamer Ele vai ganhar o quê? Dois Três Dólares De anúncio Tá ligado? Aí o cara vai receber Sei lá Mais Vinte reais De doações No dia Talvez Ainda Tem dia que o cara Não vai receber nada Entendeu? Então tipo Talvez não seja Nem o melhor Caminho Tá ligado? Tá ligado? Ser streamer Talvez não seja O melhor caminho Tá ligado? Não que eu fale Assim pra tu deixar De 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 ter esse sonho Mas sim Tipo tu Faça ele Mas faça Sem Sem pretensão De ter um retorno Entendeu? Criando expectativa Ou coisa do tipo Porque Hoje em dia Mano Mesmo pra aquele Que tem alguma coisa Tá? Não Não adianta Em nada Vamos dizer assim Lembrando pessoal Não esquece aquele like Pra dar aquele apoio pra nós Isso é bastante importante Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo Daqui a live Conferir aqui Acho que sim Acho que sim Deixa eu ver se já apareceu A tropa aqui Tá Já tem A tropa já tá aqui Caralho Ele me jogou De volta Pra trás É Boa meu nobre Se tu começando a tweet No youtube Alguma dica Cara Não tem Não tem Não tem Tipo Dica assim Ou coisa do tipo Só faça o seu melhor Tá ligado? Com a melhor qualidade Que tu conseguir Entendeu? Eu não digo Qualidade Ah Então tem que fazer 4K 1080p Não falou isso Eu falo tipo assim Com uma boa Com bom Beatrate Né? No vídeo Né? Com bom áudio Também Que isso é muito importante Né? Se tiver um webcam Beleza Melhor ainda Mas que seja um webcam De qualidade Não uma webcam Ruim Então se tiver uma webcam Ruim Talvez nem seja Interessante colocar Tá? Às vezes só ficar com Áudio bom Já tá ótimo Tá? E aí lá na frente Tu compra uma webcam Tipo 300 pila Tu compra uma webcam Top Tá ligado? Topzera mesmo E vai indo Mano Tá ligado? Vai indo Faço jogos do momento Que dão certo Que infelizmente É isso Tá? Querendo ou não É isso Mas se der retorno É melhor ainda É mano É que tipo assim O que que eu posso falar Sobre retorno Mano Sendo bem realista Tá? O retorno Que tu vai ter Tipo assim Pra receber o primeiro Pagamento Vai levar meses Entendeu? Vai levar meses Entendês? E isso contando Que teus amigos Vão te ajudar Entendeu? Vai levar meses Tipo 5 meses Pra tu receber Sei lá 50 dólares Entendeu? Até os bosses São Mr. X? Não Tem que Passar Os bosses Não pode ser Softlock Tá? Levanto pessoal Quem for novo No canal Não esquece Se inscrever Também Pra dar aquele apoio Pra nós Se inscreve No canal Beleza Tamo junto E aí Diego Mas se eu não tiver Dinheiro Pra comprar Jogos E lançamentos Aí senta e chora Né meu parceiro? Aí senta e chora Mano Isso aqui é que nem Uma empresa Mano Ou tu investe Ou tu já tem Alguma fama E pede pras empresas Entendeu? É um dos dois Cara Tu senta e chora Ou faz O que tu pode fazer Mano Não quer dizer Que você não pode Ganhar público Com jogos Que já lançou Entendeu? Tu pode ganhar Mas a chance maior De tu ganhar um público É tu usando O jogo novo Né? Então É isso Tu tenta os antigos Se tu não tem dinheiro Vai tentando os antigos Se tu tiver Tu senta e chora Tá ligado? Aí você faz Os jogos novos Pode me falar Algum jogo Que esteja bombando? Cara Jogo de lançamento Aí mano Tá ligado? Eu não sei Eu não Não tenho ideia Tá ligado? Eu não tenho ideia Mano Tu pode criar Um nicho Né? No teu canal Por exemplo Só jogo de luta Né? No caso E aí você fica só Jogando Street Fighter 6 Entendeu? E cria um público Naquilo Só que tu saiba Que se tu ficar No Street Fighter 6 Tu não vai poder jogar Outros jogos Entendeu? Vai ficar Vai criar um jogo Um público de nicho E tal Só vai ficar naquilo Lamento Entendeu? É... Se tu quer ser o cara Que joga tudo Né? Compre todos os jogos De lançamento E vai jogar todos Tá ligado? Pra ganhar público De todos Entendeu? Se tu quer ser só De Resident Evil Jogue só Resident Evil Quando eu lançar Um Resident Evil novo Jogue Resident Evil novo Entendeu? E assim Vai indo, mano Não tem muito Que tu possa fazer não É desse jeito E... Que a banda toca Entendeu? É nichos E aí Fox Tudo bem, mano? Tudo certo, meu querido? Bem-vindo, meu querido Mas é assim Que a banda toca, mano É por isso que Tipo Hoje em dia, né? É... A internet, né? No caso Os influenciadores, né? Você tem que se considerar O canal Como um investimento Um canal como Se fosse uma empresa sua Tá ligado? O seu ganha-pão Entendeu? Porque se tu gasta Dinheiro com aquilo Tu tá investindo Em algum retorno No futuro Entendeu? Tá investindo tempo Inclusive dinheiro Então tipo assim Beleza Tá comprando o jogo Né? Mas às vezes Não é nenhum jogo Que tu queira jogar Só tá fazendo Porque a galera Quer assistir Entendeu? Você quer ganhar Novos seguidores Você quer ganhar É... Dinheiro Inclusive também, né? Retorno financeiro Ou pagar pelo menos O próprio jogo Né? Coisas do tipo Mano Entendeu? Teve muito jogo Né? No passado Aí Né? Que eu não ganhei Da empresa Né? Ou porque eu não achei O contato Ou porque a empresa Repusou Não tinha mais chaves Né? Pra mandar Coisas do tipo Coisas do tipo Entendeu? E que tipo Basicamente Né? É... Eu tive que gastar Dinheiro do bolso Entendeu? Beleza E aí? Beleza Gastei dinheiro do bolso Hoje um jogo novo Custa 250 reais 350 reais Tá ligado? E tipo Não tive retorno Entendeu? Não tive retorno Entendeu? Tipo assim Teve várias lives Aí que eu acho Que ele ganhou Tipo no máximo 30 pilinha 30 reais E o jogo custou 350 reais Tá ligado? Salve Kevin Pode mano Games2 Será que ele ganha Bem no YouTube? Com certeza Porque não ganharia E aí Renato Caleb Não, não vou Não vou fazer isso aqui não Você acha que 4 e meio que é um bom começo? Acho Por que não? Seria É um jogo atual A maioria gosta de ver Só que é aquilo né Cara Se tu cria um público Baseado no nicho De Resident Evil Você vai ficar preso Em Resident Evil Ou jogo similar Entendeu? Saiba disso Por exemplo Uma pessoa que joga Resident Evil 4 Né Talvez não jogue League of Legends Entendeu? Valorante Talvez Eu digo Tá gente Talvez não jogue E aí as vezes Tu quer fazer aquilo E tu não pode fazer Entendeu? Tu vai ficar preso Entendeu? Isso é nicho Não Não tô fazendo espírito Tô com mod Tô fazendo desafio E aí o que vai acontecer? Tu vai ter que ficar fazendo desafios Em Resident Evil Entendeu? E cara Ou tu tem estômago Né? Ou... Tu vai endoidar Entendeu? Entendeu? A verdade é que nicho de game Está saturado faz tempo Na minha opinião É o tipo de canal Que não vale a pena criar Hoje em dia Cara Eu poderia dizer Que não é verdade Mas eu vou dizer Que é verdade sim Pior que eu também Tenho essa visão De que jogos Estão saturados Também acho a mesma coisa Douglas Que canal de jogo Em si está saturado Pra caralho Não que o jogo Em si esteja saturado Os games Estão saturados Eu digo Que canal de jogos Estão saturados Tá ligado? Mas é verdade mesmo Pior que eu concordo Contigo É mais fácil Você falar Sobre jogo Do que jogar O jogo Para as pessoas Assistirem Tá? Então tipo É real mesmo O jogo está saturado Né? E eu acho que Dá para se utilizar O jogo Como É Forma de criar Conteúdo Mas não fazendo Gameplay Sobre o jogo E sim Sobre uma análise Contar a história Do jogo Ou coisa do tipo Tá ligado? Uma curiosidade Entendeu? Pra ver se vai Se vai pra frente Se desenvolve Entendeu? Algo que desperta Interesse Saca? É por isso que eu Falo Lives hoje em dia De jogos Mano É legal É legal Mas tipo Não é uma Não é algo que Você tenha que ver É Como Tipo Uma prioridade Entendeu? Live como Mais um hobby Do que prioridade Só live prioridade Se tiver muito público Mesmo E tu vê que Tá dando muito dinheiro E aí tu Queira investir mais tempo Através trazer mais retorno ainda Aí beleza Flow Games foi esperto Ao migrar Para um podcast Né? Sim, sim E aí Lu Bom dia Sim R2 Remake O Nicolas Eu vou trocar De traje Mano Eu vou botar um traje Do xerife Não gosto muito De xerife Mas Ah, vai xerife Mesmo A Claire A Claire é militar Também Não tem R5 Nada Mandou mensagem Para a Brenda Trindade Não mandei Irmão Quer que eu mande? Eu mando para ela Uma mensagem Fantástico Valeu Valeu Mug 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 Global Obrigadão Mano Valeu Pelo Prime Meu querido Tamo junto Também tem outra opção Começar a fazer lives Quase pelado Ou pelado É uma opção Também Mas como você está fazendo? Você sabe Eu só Estou sobrevivendo Esse cara ganhou 200 dólares É muito É Na verdade A realidade Os games No caso Pô, carai Na realidade A maioria Quem é? Quem é o que? É Esqueci o que eu estava falando Perdi o raciocínio Na verdade A maioria dos canais De lives E de jogos Mano Fazem no máximo Cara Tipo Tipo assim Não seja grande Tá ligado? Mediano Assim E na faixa De tipo 200 300 dólares Um ou outro Ali chega Tipo a 500 dólares Né? E aquele canal Que fazem vídeos De curiosidades E tal Que pega bastante views Aí Aí sim Esses aí Consegue até chegar Nos mil dólares Assim Entregado? Quem é? Brenda Se eu te falar Que eu também não sei Você vai Filha de uma puta Né? Cara Olha esse cara Se eu te falar Que eu também Não sei Tu vai acreditar Em mim? Não rolou Brenda Hoje pra almoçar? Não rolou Mano Ai ai Que medo Puta que pariu Peraí Acho que eu morri Eu esqueci De pegar o item Acho que alguém Morreu Gente Hoje tem recês Tem 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 recês Sim Claro que tem Não Por que você não acredita Em mim? Pior que eu não sei Quem é mesmo Essa tal Brenda Que o pessoal fala Não tenho a menor ideia Tá no easy? Não Tá não Tô usando vida Que não deveria usar Tô trolando Tô trolando Hard demais Por exemplo O Vitor O Vitor Joga o que tem vontade Se o público gosta Exatamente Exatamente É que o Vitor Ele já fez O sacrifício dele Né mano Mas é de fato É verdade mesmo Hoje em dia O Vitor Não faz mais O que ele fazia No começo do canal dele Tá ligado? E eu concordo Completamente Hoje em dia Véi Ô filha da puta Véi E eu concordo Completamente Com o que ele Que ele faz Mano Porque o O que ele fez Né no caso Eu fiz também E continuo fazendo Na verdade Porque se Eu sei que se eu sair Disso aqui Né no caso Do que eu faço Né Pra mim daria errado Tá ligado? Pra mim daria errado Véi Que hora de começar R6 Na outra vida Você conhece Até as séries De De Conheço não Lu Não conheço nada Nossa Não conheço ninguém Véi Foi o pessoal Aí Pergunta pro pessoal Quem é Brenda Trindade Nem conheço Eu conheci ontem Na verdade Essa tal Brenda Trindade Se tivesse Esquiva Igual O Reenems Ficava mais fácil Ah não Com certeza Ficava mais fácil Tudo ficava mais fácil Eu tava vendo Umas lines De Final Fantasy 7 O stream reclamando Que não tá dando view E vim pra ver Final Fantasy Não dá tanta view Mostra que tá saturado É que mano Final Fantasy É uma parada Muito chata De se assistir Entendeu? Na verdade Qualquer RPG em si É chato de se assistir Não tem graça De ver os outros Jogarem RPG O legal é Você viver O RPG Não você ver os outros Viver o RPG Pra ti Entendeu? Sacou? Sacou? Com certeza Eu concordo plenamente Douglas É isso que eu falo também Por exemplo Se você tem um canal Que você ganha pelo menos R$1500 No mínimo R$1500 Tá ligado? É Tipo Já tá ótimo Tá ligado? É muito melhor você Ganhar R$1500 Do que trabalhar Numa CLT Tá? É... Ganhando Isso Tá? Porque a chance De tu... Ei filha da puta Meu amigo Porque a chance De tu ganhar Mais no futuro Com a internet É muito maior Do que tu trabalhando Numa empresa Tá? Que nem te... Nem faz questão De te valorizar Não tenha dúvidas E outra Que a CLT Tu trabalha tipo Porra 9 horas por dia Tá ligado? Eu por exemplo No caso Apesar de não ganhar R$1500 Nem nada É... Cara Trabalho 2 4 horas por dia Tá ligado? E ganho bem mais Que isso Então pra mim Tipo Nunca que valeria a pena Uma CLT Tá ligado? Seria tipo A coisa mais burra Que eu faria na minha vida Se eu sair disso daqui Da internet Filha da puta Ele não vai deixar Eu passar mesmo É muito variável JV É muito variável Mano É muito variável Mano Às vezes Ganho uns 2.500 Às vezes Tem mês que eu Porra Quando o mês Tá muito bom mesmo Aí chega tipo Uns 5.000 Por aí A maior parte Do tempo Assim É uns 2.500 Assim E aí tipo Em alguns momentos Do ano Bate tipo Tipo Uns 5 Entendeu? Mas em alguns momentos Não Não é todo mês Não É dois Três meses Do ano Assim Que bate Uns 5 Depende da sorte Também Depende muito Da sorte Um pouco É sorte Também E aquele MCX Preso na parede Gostou Vem Era um Liquor Aí o Liquor Fica na parede E botou MCX Virado Pra parede Sim Auxiliar de escravo Exato Vem Por isso que eu Começaram a vender Rins É Lá na Argentina Você já pode Lá tentar Lá Lá Já tá quase Liberado Pra venda De órgãos Ser escravizado No YouTube Sub Tem que Achar os YouTubers Assim como Uber e iFood Obviamente Tô zoando É Apesar que é difícil Tentar achar YouTubers A não ser que o YouTube Queira fazer isso Mas é difícil O dinheiro Vem de fora Eu já Pago 30% De imposto Já Já pago Muito mais Que se fosse Pagado No Brasil Pago 30% Da renda Diretamente Pro Estados Unidos Se O Brasil For botar a mão Eu vou pagar Mais ainda De imposto Até chegar o momento Que é inviável Porque a gente não sabe Quanto seria uma taxa De imposto No YouTube Mas diga-se 30% Só por cima Porque tem outras taxas Ainda Tem outras taxas Ainda O certo Na verdade Era o Governo Do Brasil Fazer um trato Um tratado Na verdade Com os Estados Unidos Para que não Tivesse esse imposto De 30% Na verdade Esse imposto De 30% Só existe Por conta que o Brasil Não tem um tratado Com os Estados Unidos Se ele tivesse No caso Quem receberia esse imposto Na verdade Era o Brasil E não os Estados Unidos Entendeu? Mas Né? Faz o L Ninguém quis fazer Nenhum governo quis fazer Então deixa quieto, né? E é uma tecla Que eu bato Na tecla Eu bato nessa tecla De 30% De imposto Dos Estados Unidos Faz anos, mano Eu já mandei Um mapa De e-mail Para deputados, mano Tá ligado? Para entrar em contrato Com algum presidente Sei lá Qualquer que for, mano Né? Para poder fazer Uma porra De um tratado De imposto aí, velho Tem youtuber que vai Para Portugal Ou pela Europa Para receber um pouco melhor É, então É o que eu poderia Fazer também, velho Sei lá Pega um voo aí Para Portugal Lá Pega um Faz uns documentos Lá em Portugal, né? E Cara E Paga o imposto Lá em Portugal Tá ligado? Vou pagar menos imposto Né? Para o YouTube Né? Mas recebo Diretamente de Portugal Tá ligado? Pagaria menos De 30% Pelo menos Sobraria mais renda, né? Já que o Brasil Não está muito afim De fazer isso Subi, vale a pena Comprar no AliExpress Uma RX 580? Dependendo do preço, sim Dependendo do preço, sim Se pagar menos De 50 dólares Sim Se pagar mais Que 50 dólares Não Vai jogar dinheiro fora Se pagar, tipo 200 reais Na RX 580 Confirmo Se não Se não Se não Tu vai Se lascar Meu parceiro O negócio é AdSense dos Estados Unidos Exato Só que aí é só Fazer conteúdo Para os Estados Unidos Que você consegue AdSense dos Estados Unidos Os portugueses estão bravos Com os BR Nômades digitais Nós somos maiores que eles Querendo ou não Eles que tem que mamar nós Eles não tem que ficar bravo Nem nada Lembra do pessoal Não esquece daquele like Para aquele apoio Para nós Está a Fortaleza Live Deixando aquele like Ok Tamo junto Eles só querem o ouro Mas é real, cara É real, velho Ou o cara vai para os Estados Unidos E cria uma conta lá no No Bank of America Tá ligado? Sei lá Cria um Negócio lá Tá ligado? E... E burlo os 30% Sei lá, velho Dá um jeito Sei lá Eu não acredito Um real humano Olá, humano Você já está aqui Há muito tempo? Há muito tempo Nós somos os últimos vivos? Não Não, não Há alguns de nós Tão estranhos Tão estranhas Tão estranhas Essa mecânica Dos Mr. X Por que? Você quer dizer Irons Isso seria Tipo, revolucionário Na verdade Eu espero que isso aconteça O mais rápido possível Na verdade Porque Por exemplo Em países mais Merdas Como o nosso Muita gente conseguiria Uma renda maior Se estivesse Atingindo mais público Fora do país Bora Cara, eu acho Que vai dar ruim Isso aqui Mas Não sei nem Se vai dar bom Acho que eu vou levar Mais vida Mas é foda Cara Literalmente É É É É complicado Tá ligado É Complicada Mesmo Mano Ai Filha da puta Que susto Arrombado Caralho Desgraçado Porra Consegue me indicar Num processador FM2 Tá cara Pô Essa geração É muito antiga FM2 Mano Na verdade É pior Que o AM2 Mano FM2 Mano Ô Vé E tu E tu Ina Queria colocar Um RX 580 Com processador FM2 Mano Puta Cara Aí tu Me complica É Pode ser Um A10 7800 Mesmo Car Ah mano FM2 É Mano É pior Que um Celeron Véi É complicado Mano Mas é pior Que um Celeron Véi Tu ia ter Um gargalo Do cacete Se tu Tivesse Um Uma RX Eita Teria um Gargalo Do caramba Se eu tivesse Uma RX 580 Morri? Ah eu vou usar Foda-se Puta que pariu Tem quantos aqui Mano Boa 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 Na Boa 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 Ficou quanto tempo fazendo live vídeo Pra ser reconhecido Um mês Cara, eu não sou um exemplo De dar nem ferrando Eu não sou um cara Que tem base não, mano Eu sou um cara que, tipo Na primeira live já estourei, véi Nem adianta Não peguem o que aconteceu comigo Como hoje em dia, tá ligado? Se eu tivesse começando hoje em dia no YouTube Eu não começaria nem fazendo live Nas lives sexta-feira 13? Não, bem antes, mano Nossa, eu estourei na primeira live, véi Com o E4 Eu fiz E3, né Ganhei uns inscritinhos ali e tal Mas já na live de E4 Eu ganhei tipo mil inscritos já Tá ligado? Lá em dezembro de 2016 E aí eu fui só crescendo, mano Só crescendo, só crescendo, só crescendo Não parava mais E aí, mano Em um ano quase cheguei a 100 mil inscritos Então por isso que eu falo Que eu não sou base De comparação Entendeu? Hoje seria muito diferente Pra qualquer pessoa Que estivesse começando Tá ligado? É, eu tive muita sorte, mano Tá ligado? Tive muita sorte E eu já sabia como funcionava a internet Eu já sabia como funcionava a internet, tá ligado? O YouTube em si O algoritmo do YouTube Então, tipo Eu tive facilidade de Ah, filha da puta, né, véi? Merda, mano Nossa, eu tomei muito pau aqui, véi Não sei nem se é interessante usar a vida, véi Sexta-feira 13 foi o ápice do seu canal? Não Sexta-feira não foi nem Nem dois tapas do meu canal, véi O ápice do meu canal foi no começo do meu canal, véi Vou matar, vou morrer Perdi muita coisa aqui Muita vida E aí, MCLZ oficial? Tamo junto? Ahn... O que que eu tô falando? É... O ápice do meu canal foi... Não, pera aí 025 Por que aqui se eu... Se eu era pra estar lá Eu não salvei lá, mano? Como não? Caralho, eu não salvei lá? Eu salvei lá, gente? Eu não salvei? Eu salvei? Eu não salvei? Deixa eu até... Até verificar na live, mano Eu lembro que eu salvei, véi Calma aí Eu salvei? Não salvei essa bosta aqui, véi? Até verificar, cara Eu peguei o item Vim no baú Coloquei os negócios Ahn... E peguei a vida Tá, tá Fiz aquilo Fiz aquilo Peguei os itens Beleza E não salvei? Salvei ou não salvei, véi? Arrumei a maleta Tá, arrumei a maleta E aí? Arrumei a maleta Vai, Sub-Zero Porra Acelera essa porra Meu nobre Não salvei, né? Não, não salvei Beleza Não salvei I can do this Tipo, hoje eu tento Fazer live na roxa De Speed de E4 De E4 Classic Remake Quase não ganho público É, mano Mas é isso aí mesmo Mas é isso aí mesmo Hoje em dia é difícil Ganhar público, tá ligado? Hoje em dia é bem difícil Ganhar público, véi Ainda mais com o jogo Caralho, tô com vontade De ir no banheiro mijar, mano Triste ver 10 Mr. X Tu acha? Você acha? Deixa eu dar um save aqui Agora Onde é que eu esqueci Fico até feliz De ver muito Mr. X Assim Nesse corredor Que só passa um Né? Puta, mano Eu esqueci o item Eu guardei A desgraça do item Véi Oh, bosta Não Oh, não Oh, não Oh, não Caralho Meu nobre Vem pra cá, vem Lembrando do pessoal Não esquece daquele like Pra dar aquele apoio pra nós, tá? Tem três aqui, véi Cadê o quarto Caralho 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 Meu nobre Tô com medo, mano Valeu Shorts Até mais, mano O único jeito de ganhar público Hoje em dia Com shorts Não discordo Pior que é verdade mesmo, cara Eu que odiava os shorts, mano Tô começando a assistir direto agora, véi Querendo ou não, mano Shorts é um bagulho que Que é surreal, véi Filha da puta, mano Ai, caralho Desgraçado, véi Deixou nem eu levantar Onde é que começa? Deixa eu ver Começou aqui, né? Tá, eu vou dar um loading Fala, cara Tá jogando em qual console? Acabei de chegar PC Ai, desgraçado Joguei pra frente Não pra trás Shorts vicia, mano Vicia mesmo Eu vejo shorts até do TikTok, mano TikTok, do Facebook, mano Do Instagram Do YouTube, mano Tu acredita, véi? Eu vejo muito shorts, mano Tipo, não tem nada pra fazer E eu fico lá vendo shorts Todos os zumbis são Mr. X ou Bento Até os leakers Todo mundo é Mr. X Aqui todo mundo é Mr. X Saias e blusas também Sim Sim 1 Sim Por causa do shorts que é difícil pegar inscrito Eu sempre vejo vídeos, mas não me inscrevo em nada Acho que não, cara É, não sei dizer hoje em dia Eu sei que quando eu tava na época do shorts Eu consegui ganhar muitos inscritos, mano Tá ligado? Eu ganhava mais inscritos com shorts do que normal, tá? Teve um mês aí, cara, que eu fiz muito conteúdo de Resident Evil, né? Que é na época do E4, o remake, né? Antes de lançar, né? No caso, era primeiros trailers e tudo mais Mano Eu fiz, assim, coisa de 10 mil inscritos no mês, mano Tá ligado? Isso, 10 mil, mano Fazia anos que eu não fazia 10 mil inscritos, tá? Fazia anos que eu não fazia 10 mil inscritos Por quê? Porque as lives no YouTube, hoje em dia, não divulgam mais como antigamente, né? Então, tipo, pra tu ganhar inscrito Ou vídeo ou shorts, né? No caso, né? Ou live de shorts, né? No caso É uma das formas, entendeu? Então, tipo, tá bem, bem mais difícil crescer no YouTube Do que antigamente, né? Que era mais fácil, né? Porra, antigamente, pra ter 100 mil inscritos era... Era fácil Hoje em dia, ainda é Com shorts, ainda é, né? Só que esses inscritos que você ganha no shorts Eles não são ativos no seu canal, entendeu? Por quê? Porque eles... Eles consumiram conteúdo tão rápido Que eles nem vão lembrar demais de ti Entendeu? E shorts não dá dinheiro Querendo ou não, shorts também não dá dinheiro, mano Gente, eu quero mijar, mano Sendo sincero mesmo, cara Eu sou obrigado a mijar, mano Vou mijar rapidão É rapidão Eu não sei se te . 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 Vale a pena? Sim. Ou vale mais a pena o R4 Remake? Os dois. Prefiro jogar o R2 Remake, mano. Mas o R4 Remake é melhor. É o melhor Remake já feito, velho. Tá? Vambora. Quantas horas de R2 Remake você tem? 500 horas, eu acho. Por aí. 500 horas, eu acho. TikTok ainda é melhor que o Short, porque ele sabe exatamente o que você vai querer ver. É bizarro. Eu acho verdade isso. Mas concordo que o Short do YouTube é uma porcaria, velho. Não vou discordar, não. O Short do YouTube é uma bosta mesmo, velho. Não, essa roupa do The Wicked não é do... Não é do The Walking Dead e não é mod. E aí, Leo? Muito obrigado pela inscrição, tudo bem? Vamos junto, meu querido. Mas não. Na verdade, não. Isso aqui é uma roupa normal, velho. Qualquer roupa de xerife virou The Walking Dead? É. É uma roupa comum, na verdade. Isso aqui é uma roupa comum de xerife, né? Na verdade, né? Mas sei lá, né? Não. Não. Eu não sabia que tinha esse modo no game. Qual? Do Mr. X? Não, mas não tem. É... Modificação, mano. Esse modo não existe. Ih, tô sem vida. Fodeu. Fodeu, meu nobre. Ah, vim pro lado errado ainda. Puta. Ainda vim pro lado errado. Eu achava que eu tava de clé. Você prefere 3, 2 ou 4 e meio que... 4 e meio que... E meio que... Sube sua foto da Twitch parece de ler, né? Parece, né? Hmm. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jesus Vambora Vou por aqui, velho Que é mais fácil E eu voltar Ai, caralho Que susto, velho O que tu tá fazendo aqui, mano? Ai, filha da puta, velho Contra o Mr. X Ai, caralho Ai, caralho Porra, mena Porra, mena Meu Deus Tem mais um aqui E eu tô sem vida, velho Tô sem vida, velho Tô sem vida, menor Caralho, velho Que medo, velho Porra, maior medo, velho Tá doido Muito Mr. X, mano O objetivo é zerar? É, será Tadam 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 Agora Agora lançou Warzone Mobile Tá bombando no YouTube É Agora não apareceu Nenhuma live De Warzone Pra mim É que, cara O YouTube Pra live, mano O YouTube pra live É uma putaria, mano É muito difícil Por exemplo Eu sou um cara Que consome muita live No YouTube Mas, cara O YouTube não Me recomenda Canais novos Entendeu? Não me recomenda Canais novos, cara O YouTube Ele tinha que separar As coisas no YouTube Entendeu? Tipo, ó Shorts Só shorts Vídeo Só vídeo Live Só live Entendeu? Ele não separa mais, mano Ele não separa, mano Ele devia separar, tá? Porque se separasse Seria muito mais da hora Muito mais interessante Mais pessoas No caso Seria muito mais criadores De conteúdos novos Também, né? Ah, caralho, velho Caralho, esse ataque aí é novo Não é novo Mas, tipo Quase não uso em mim Meu Deus Meu Deus, The Walking Dead Tá em alta, é? Gente, isso aqui é Roupa normal de xerife, velho Tem nada a ver com o Rick Do The Walking Dead, velho Essa roupa aqui Não é mod Nem nada, gente O The Walking Dead Tá em alta de novo O que aconteceu? O The Walking Dead Voltou aos mortos Voltou dos mortos Tá vivo de novo Daqui a pouco fala Que a Claire tá de Michonne A Claire tá de Michonne É massa Lair de Michonne Poderia fazer um vídeo Ensinando como começar No streaming Cara É tipo assim, mano Pra começar no streaming Hoje em dia, mano Não é algo tão simples assim, saca? Saiu um spin-off novo Por isso, Subi Hum, tá explicado Tá explicado Tá explicado, velho Por isso que tá geral Lembrando The Walking Dead, velho Porque The Walking Dead Era pra... Poxa, faz anos, né? The Walking Dead Já morreu Tá explicado Então Pena que eu desistir de The Walking Dead, velho Nossa, tava um porre, velho Na época Pô, era fãzão De The Walking Dead, velho Estava um porre Meu Deus Não aguentava mais, velho Guerreiro é quem continuou, velho Parei na parte do governador Eu parei um pouco mais pra frente, mano Acho que parei na quinta temporada Eu acho, se não me engano Por aí, velho Vocês já tem basico infinito? Tenho Tá aqui, ó Ó Ela aqui, ó Traz jogo The Walking Dead um dia Aquele de desenho? Não, não Não quero, não Please Posso sair? Posso sair, meu querido? Deixa eu sair Eu queria sair, velho O que que aconteceu aqui Meu amigo O que que deu ali Que eu nem Eu não sei se eu levei um Não sei se eu levei um agarrão, velho Vai passar, não Pô, segurança tá foda aqui, mano Não deixa o usuário de crack Passar aqui na balada, velho Thank you, thank you Thank you, thank you Cheguei, hein Passei, hein Entrei de fim Nas portas do fundo, assim Agora tem a pior parte, mano A pior parte é agora Ah, era pra telepego Mentira, 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 mentira Ai, meu Deus do céu Meu santo Jesus Cristo Ai Que me pariu Ah, eu vou cholar, eu vou cholar, eu vou cholar Olhe Tá com o mod pra ter três deles, Mr. X? Não Leia o título, mano Leia o título que você vai entender Vou levar uma flástica Eu irei levar uma flástica Cadê os zumbis? Não tem zumbis, gente É só Mr. X Não, não há zumbis Não há zumbis nesse jogo Só existe Mr. X Vídeos Só há Mr. X Vídeos Só há Mr. X Vídeos Nada, Swagger Agora vai Agora vai, será? Será, meu nobre? Será, meu nobre? Sim, já falaram o que parei falam, velho Oi Nossa Senhora Minha Nossa Tô todo estourado na calçada, meu nobre E no começo vem tudo Mr. X também? Tudo Mr. X, mano Só os bosses que não Tá muito fácil Coloca os zumbis Ah, um dos dois Ou coloca zumbi Ou coloca Mr. X É um dos dois Esse personagem me lembrou Rick The Walking Dead Rapaz Que loucura, meu Aquele buraco grande pra cacete Hum Tá, parei Obrigado Obrigado Achei fácil Achei fácil Salve Ainda quero o link do download do 3 clássico pra PC Lá no Discord Só pra membros Só para membros, mano Tem que ser membro ou da Twitch Ou do YouTube E aí você vincula sua conta do Discord lá E você consegue ver a aba, né De downloads Tá lá no Discord Tá lá no Discord Tem que cortar meu cabelo, velho Minha, nossa Tá grande Essa Aida parece a dos seis Mas a Aida nunca mudou, mano A Aida sempre teve a mesma aparência, velho A Aida Aida Não vai mudar nunca, velho Se bem que no quarto Ela tem uma expressão mais Realmente mais madura, né Mas assim Ela quase não muda nada Não move Não move Eu estou apenas passando Eu vou pedir que você baixar essa arma Eu vou te matar Pessoal, não esquece daquele like Like na live Todo mundo deixando like Tá Pra quem tá no shorts aí Segura o dedo na tela Pelo celular aí Vai aparecer a opção de likezinho, tá Quem quiser assistir em tela cheia Quem tá no shorts aí Tem um link comentário fixado Meio aí no chat também, tá E aí será redirecionado Pra tela cheia, tá Bora Bioweapons Salve, Sub Como tu tá, mano? Quanto tempo? E aí, Leviathan Tô bem, meu querido Tô moindo, mano Tô bem, meu querido, tô bem Vamos Vamos vivendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vendo, meu parceiro Deixa eu dar uma olhada Vou guardar isso aqui Se bem que eu acho que eu nem tô usando direito a A granada, né? Eu vou guardar essa faca também, que vai que eu preciso Essa granada também Bora Olha que tem É É, seu pestinho Boa noite Miguel, tudo bem mano? Olha minha granada Ah, tá aqui Ah, deu um tiro nela Consegui dar um tiro nela Vambora Boa noite Mortal Kombat Caraca, nome hein, véi Mortal Kombat Não, é Mortal Kombat Na verdade E aí, meu querido Se eu curtir mais o 2 original e o remake Cara Cara Pra jogar eu gosto mais do 2, remake Pra história eu prefiro o 2 clássico É que é foda Eu gosto dos dois pra caralho, tá ligado? Só que Esse jogo tem muito defeito também, mano Que não tem no 2 os clássicos Entendeu? É o tempo de arma secreta Tô com uma fome, véi Opa, não dá pra ver Não dá pra ver, não dá pra ver Meu lado Achei que daria E aí, Palmiranda É a tropa, meus queridos É a tropa aí, ó Acho que não vai ter ninguém aqui Não Ah, cara Cara, vai pra porra Saia Nice Passei Tira o rabão da tela, gato É Senão O pessoal não vai me ver O único defeito desse jogo O vestido ainda não ser um pouco mais curto Concordo Verdade 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 Concordo Assim ela perde um pouco de mobilidade Se fosse um pouquinho mais curta Ela ganhava um pouquinho mais de mobilidade Verdade 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 Concordo Oi Pode dizer Tô na metade, Julia Tô na metade do jogo Dá pra se dizer Passando o esgoto Vou pro laboratório Do laboratório Vou pro final do jogo Falta basicamente Uma hora, mais ou menos Uma hora e vinte minutos Mais ou menos Peraí No máximo uma hora e vinte Eu não tenho uma bonita Que gato Eu tenho uma bonita Se não morrer uma hora Não Vou morrer No esgoto eu vou morrer Não tenha dúvidas O esgoto é difícil pra porra Tem muito mistério Lá no esgoto E é muito curto Muito Pouco espaço No esgoto Aí eu vou morrer Vambora Qual rei você acha Mais difícil Mais fácil Subir Cara, o mais difícil É o rei 4 remake Tipo assim No profissional Eu acho difícil pra porra Mas se for botar em todos Aí é foda O rei 6 Ele é O modo profissional do rei 6 Também é muito difícil No hope Se não usar Nenhum plus Subpreparada pro câncer Do ergão-se Mas vai ser traduzido Pra levante-se Levante-se Me dando rinite Não sei, Júlia Boa pergunta Me dando rinite Essa bosta Não Eu soube tão Erre com si mesmo É Ah, o rei mais fácil Ah, o rei mais fácil É o rei 1, mano O rei mais fácil É o rei 1, mano Mas vai ser bom Mas vai ser bom, hein JP O solo leveling Vai ser muito bom, mano Vamos ver já a hora, velho Ai, mano Ai, mano A mentira Descarada Descarada Desse jogo É foda Apenhando igual Mulher de bandido Né, velho E tome E tome shibata, velho E tome shibata, velho O Rick O macho dos machos Achou muito arrastado Solo leveling Eita, porra É, eu não sei Eu, eu Eu tô gostando Solo leveling Eu li o mangá, né E, cara Aí, meio que Eu já sei o que vai acontecer No anime, né Mas, tipo assim Tem coisas novas, né Aparecendo também Que pra mim Tá interessante Sai daí, Tom Sai da casinha Vai pra lá É Seu pechinha Olha que coisa bonita, né Pechinha bonitinha Soltando pelo, hein Tem que te escovar Mais tarde Tira o rabo da frente, gato Não, não tem magno Não peguei E aí, chuprão Tudo bem Tá tentando zerar Sem fazer aqui, ó Não, não tem como matar Os Mr. X Os Mr. X São imortais E aí Como isso aqui é um mod, né Isso aqui não é o jogo Original, né Ele é um mod, né Que altera todos os zumbis Pra esse monstro, né E esse monstro Ele é imortal Entendeu Ele te persegue O jogo todo Então meio que Como eu não posso matar, né Eu sou obrigado a correr Eu não li o final ainda Do solo leveling Tem que ver ainda Pra comprar ver como é que tá Eu vou pegar vida, mano Porque Vai ser pipi Nisso aqui, cara Vamos mudar a saga jejum Será? Jogou The Evil Within? Já tem no canal aí Eu gosto muito do 2 E rapaz Olha o cara vindo aí, maluco Vai, velho Caramba Aqui vai ser pepino, velho Eu acho que eu vou direto Descendo lá pra baixo E aí eu faço a boa, velho E aí, Célio? Caraca Quase que pegou isso, mano O que passa? Passou Jesus Beleza David Within envelheceu bem É, envelheceu Mas é uma franquia que poucas pessoas conhecem, né Ele não tem tanta fama assim Quanto um Horizon Evil, né Aqui no YouTube o delay é maior Porque o YouTube é o YouTube, né O servidor do YouTube Precisa de mais tempo Pra processar live, né E mesmo assim Processa mais Tipo Pior do que o próprio A Twitch, né O YouTube ainda consegue ser pior ainda, velho Ela vem na chibata na cara ainda, velho Fodeu, menor Fodeu, menor Mas fodeu muito hard agora Ainda bem que ele me empurrou pra frente Ui Nice Uuu Ah, vem o que? Umas 10 balas, mais ou menos Pra derrubar ele Até que saga você leu Eu tô no capítulo 175 Faltou 25 episódios só Não, ele vem sim Sou obrigado por mim, velho Corre menor Ai, caralho Deixa eu sair, deixa eu sair Deixa eu sair, deixa eu sair Eu tô muito lascado aqui, hein, cara Não vai deixar eu sair mesmo, né, velho Eu tô bem no final do solo leveling 175 Capítulo 175 Falta só 25 Só o final Só preciso ver o final Tem uma hora eu vou ver Tem uma hora eu vou ler ele Se eu acompanho o Dragon Ball Super O Dragon Ball Super já se foi há muito tempo Oh, meu Deus O que o diabo foi isso? O que? O que? Volve-se Caralho 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 Ah, aquele ali nem quis cair, né Aí eu Pô Será que o cara não quis cair, né Quem sou eu, né Pra Fazer algo, né Nossa senhora, velho Que resistência da peste, cara Que esse cara tinha, velho Minha nossa E aí, Takeshi E aí, Takeshi Valeu, Vince Tamo junto Tamo junto Valeu pela inscrição Tamo junto, meu querido Caralho, velho Nossa senhora Aquele, não Pô, aquele cara Ganhou uns 30 balas E não caiu, mano Isso é doido Tá maluco Consigo clicar no link Do, não, Adem Ah, do, do Atacash Tá maluco Tá maluco Tá maluco Eu queria Tamo junto Ah, vai pra peste, né Cara Que mentira, mano Agora pra voltar ali Que vai ser o pepino, velho Oh, louco Parece o Rick Grime Não, parou, gente Que isso, gente Que isso O The Walking Dead Tá lá em cima mesmo, hein Que isso Minha nossa, gente Eu tô me sentindo velho, mano Não é possível, velho Vou trocar de roupa, mano Na moral Eu vou trocar de roupa, mano O The Walking Dead Voltou a ter fama, velho Não acredito, velho E é massa que, tipo O bagulho que é Uma roupa de xerife Todo mundo tá falando Nossa É o Rick Sendo que, tipo É só uma roupa comum De xerife Ai, cara Rick loiro Né Olha o Paulo Miranda Muito obrigado pela inscrição Meu nobre Quer dizer, pela doação Pelo super chat Meu querido Tamo junto É nóis Ah, não Mas concorda Realmente Parece mesmo Mas só por causa Que tá com a roupa Do Rick, né Ah, porra 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 Até eu agora Só porque tá com a roupa Do xerife Ou até eu agora Fiquei com ele Valeu, Rafael Barbosa Obrigado pela inscrição Ô, pior que eu joguei Eu jogo com essa roupa Aqui toda hora, véi Jogo com essa roupa Jogo com a do A da Nur E ninguém falava Que essa aqui Era a roupa do Rick, mano Ninguém falava Que essa aqui Era a roupa do Rick É por isso que eu tô achando Que, pô O The Rock Nell Voltou a ter fama aí, véi Que ninguém lembrava Do Rick, véi Faltou um lugar Obrigado Dois reais Still alive Come on up Pum 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 Agora eu tenho você! Agora o laboratório, hein? É, reta final, cara. Reta final, gente. Laboratório, hein? Aqui eu vou morrer. Várias vezes, eu acho. Come on, come on! Ahn, deixa eu guardar isso, 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 isso. Deixa eu, vambora. Uma coisa que nunca entra na minha cabeça sobre os dentivos, se é uma epidemia arma biológica, porque não se infecciona o contato dessas porra aí tudo. Tudo cheio de sangue e resto... Ahn, não faço ideia, velho. O pessoal diz que é só pela mordida. Quer dizer que se eu chupar um zumbi... Eu vou virar zumbi? Não faço ideia, acho que não, velho. Eu acho que se eu chupar o sangue do zumbi... Eu acho que não acontece nada. É igual a teoria da... De beber veneno... De cobra... Junto com bebida alcoólica. Dizem que não acontece nada, porque tá dentro do estômago, né? Não sei. Não sei. Não sei. Depende do vírus. É, essa ideia só tem no Resident Evil to Break. É, isso é verdade mesmo. Fernanda de cobra age coagulando o sangue. Grande parte. Diretamente na corrente sanguínea. Diretamente na corrente sanguínea. Por isso que bebê é danada. É, então. Então eu posso chupar o zumbi que não tem problema, né? Posso ali dar uma chupada no zumbi que eu ainda vou estar... Um ser vivo, não é verdade? Contato do T vírus de transmissão é só pela saliva, né? É. É, que eu saiba é, velho. É pela saliva ou por uma... Ou injetando um vírus no sangue, né? Se não me engano. É. Fora isso, não, mano. Acredito que... Acredito que se o zumbi quiser me beijar na boca e mais desde que ele não... Não me morda, eu posso, tá ligado? A gente pode namorar. Eu acho. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, cara. Que aqui deve estar cheio de zumbiloides, mano. Quer dizer... É... Mr. Shields. Acho que infecta do mesmo jeito. Acho que não, mano. Será? Se tiver uma úlcera, lascou. É. Eu tava imaginando umas paradas aqui, mas deixa quieto. Eu não quero nem... Nem... Nem falar nada. Deixa quieto. Eu tava imaginando umas paradas, mas deixa quieto, velho. Deixa quieto. Mas assim... Suponhetamos que eu esteja namorando uma zumbi. E eu tenha umas relações com a zumbi. Eu viro zumbi. E aí eu vou chorar, mano. Mano. Ô, irmão. Deixa eu passar aí. Pasando, por favor. E depois? E aí? E aí? Ai, não saiu, desgraça, velho. Se o zumbi morder lá embaixo, aí eu viro zumbi. Mas se eu só mordo o zumbi... E aí, elite dos games, tudo bem, mano? Bem-vindo. Fodeu, meu nobre. Podia deixar eu passar assim, só humildemente? Thank you. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East Area. O subi quer traçar zumbis. Ah, yeah. Dá pra engravidar um zumbi? Então, velho. Essa é a questão, velho. Num filme lá da Madrugada dos Mortos, mano, a zumbi tem uma filha. Mas, tipo assim... O zumbi... A filha nasceu zumbi. Valeu, Vinci. Até mais, mano. Se tiver uma afta, lascou. O papo tá ficando quente com supostamente frias. As ideias, né, mano? Deveras interessante, meu nobre. Mas já tava infectada antes. Tava, tava. Que porra de thumb é essa? Achei. Gostou da minha thumb? Mr. X de peruca. Caralho. Os que veem que nem um louco, velho. Dispensando solução. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Madrugada é um filmão, é. É a madrugada dos mortos. É um filmaço, velho. Tá acabando? Tô quase. Tá acabando, mano. E aí, Pedro Vice? Tô vivo, tô vivo, mano. Tô vivo. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Ah, que vontade de mijar, mano. Já acabou, literalmente, só fugir. Nada, velho. Mas parte que é cabulosa ali, velho. Foda pra caralho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, porra. Ah, eles não entram aqui, velho. Ele entrou. Ele entrou. Vou dar de cara com o outro. Vou não. God like. God like. Nice. Vai na calça não, mano. É, né? Fazer donate com mensagem repetida igual na última vez. Fazer pra nós, mano. Ajuda o pai que tá pobre, mano. Ajuda o pai que tá pobre, mano. Manda 20inho aí. 50inho pra nós aí. 20, 50 pila. Ajuda o pai que tá pobre, mano. Oi. Corre, maluco. Ajuda que o play 5 tem 50 prestações. É isso aí. Meu não abre. Ajuda que o play 5 vai... Tem que sair ano que vem. Se bem que o GTA 6 tá vindo... Parece que só daqui... Nunca mais, né? Cadê a chave? Calma aí, eu já te mando, meu parceiro. Eu tô vendendo um 5. É, então... Tô esperando sair o PS5 Pro pra eu poder comprar, velho. Aqui, ó. É... Pix... Exclamação Pix, acho, né? Que aí eu acho que o bot manda, né? O link. Deixa eu ver. Aí, ó. O link foi mandado pelo Nightbot aí, ó. Uh! Olha a tropa. Já vai compensar pegar o Pro. É, então. É o que eu quero fazer, mano. A hora que sair o... O Pro, eu vou pegar o Pro, velho. Espero que saia no máximo 5 mil, velho. Isso aí é muito caro? Isso aí é muito caro, não? É, eu também acho que não. Eu acho que nem vai ser tão potente assim, não. Acho que nem vai ser tão potente assim, não. A CPU quase igual. GPU que vem potente. É, então. Eu também acho que vai ser mais ou menos isso. É tipo agora que tem 10 Teraflops o PS5, né? Acredito que o PS5 Pro deve vir com... 14,5. Até 16,5, eu acho. Até 16,5 aí. Acredito eu. É só 16 Teraflops a mais aí. Vai. Na minha opinião. Acho que vem 30. Duvido, velho. Eu duvido que venha 30, mano. É muita coisa, velho. Fuck you, né, velho? Ah, eu duvido que venha 30, mano. Se vim 30 Teraflops, mano. Três vezes mais do que o normal, mano. Duvido, velho. Qual a vantagem do console? Pô, velho. GTA 6, eu não vou poder jogar no lançamento se eu não tiver o console, velho. Como é que eu vou jogar GTA 6 se não vai lançar pra PC? Vai ficar exclusivo dois anos no console, mano. Tá ligado? Deve ter dedo da Sony nessa porra aí, velho. Da Sony e da Xbox. Pra poder vender console. Com certeza. Dois anos de exclusividade? Óbvio que deve ter dedo aí. Os vazamentos estão falando 30. Caralho, mas 30 é muita coisa, mano. Lembrando que 33 Teraflops resulta em 45% de melhora. Pô, mas 33 Teraflops é coisa pra caralho, mano. Valeu, Pedro. Obrigado, mano. Obrigado pelo apoio. Tamo junto, meu querido. É nóis. Valeu pelo apoio. Eita. Aí é foda. Aí é foda. Já tem GTA 6 pra PS2. Você tá engraçadão, hein, meu nobre. Eu sabia que eu ia dar de cara com esse puto, velho. Eu acho que eu ia dar de cara com essa moça. Eu acho que eu queria que eu ia dar de cara com essa moça. Eu quero ver. Eu quero ver. Eita. a gente sim for o zon alifã sacanassei para console no início a galera do PC que faz bombar com mods etc é então mano é isso aí mesmo querendo ou não é isso aí mesmo mano vai ficar dois anos dois anos no Playstation mano e outra estão dizendo que não vai nem sair ano que vem tá o GTA 6 tá estão dizendo que vai sair só em 2026 daqui dois anos ainda entendeu porque parece que a produção do GTA foi atrasada né a pela por conta do pessoal tá em é trabalhando em home office né tanto que a Rockstar pediu para que voltassem trabalhar presencial para poder agilizar mais já adiaram eles aonde já saiu notícia oficial mesmo saiu a notícia oficial do 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 coisa saiu oficialmente mesmo notícia quando rola um humor vi vazamento só a tá mas mas mano só de tá acontecendo isso tenho certeza que que deve ser real tá ligado que já deve tá que já deve tá no pepino desgraçado lá mano para poder agilizar isso aí mano é o GTA 7 mano GTA 6 cara tem certeza que vai ser um pepino grosso mano Expectativa de 3, 5 e make? Pior que eu não tenho, velho Eu não crio mais expectativas, na verdade, mano Eu me hypo, mas eu não crio aquela expectativa, velho Já me quebrei muito com expectativas, mano Principalmente com o R3, cara Que hoje em dia Essa hype aí já não, né? Me fudeu muito, mano Fiquei bem bolado com o R3, mano Que susto, velho Cacete, velho Que susto Valeu Acho que é EasyVordP Não saiu zero Não saiu zero Que zero? Não entendi Não saiu zero Não saiu zero Que zero? Eu não entendi Muito obrigado pela doação, mano Não saiu zero Ah, não saiu zero Ah, zero do teu O zero do 20 reais? Eu não entendi É isso? Ah, eu não entendi Mas muito obrigado pela doação Muito obrigado pela doação Ah, não Deve ser o que não saiu o remake do zero Ele quis dizer, não É, do último donante O Pedro Vício falou agora Do último donante Não saiu zero Do dinheiro lá É nóis Meu querido Pedro Tamo junto, mano Valeu pela doação, mano É nóis, mano Vem aqui na minha casa Pra ver se eu não te enfrento Bafomé Não, não É da doação, pessoal Ele tinha botado Tinha botado lá Mas não tinha ido um zero Entendeu? Depois do Retrazer remake A Capcom aprendeu Tanto que o quadro foi perfeito Mas não conte com isso Não conte com isso, tá? Porque eu tenho certeza Que se existir um Code Verônica A Capcom vai mudar Pra caralho, tá? Até cortar conteúdo Inclusive O mesmo vale pro 5 Pra quem acha Que o 5 vai ser igual Pode esquecer, mano Não aprendeu porra nenhuma Ela fez isso Com 4, tá? Porque sabe que o 4 É o mais famoso Da franquia Não consigo doar pelo YouTube Tem opção de Pix também Se quiser, mano É o mais famoso Manda aí, mano. É, escreve exclamação Pix no chat que o bot manda. Aí, ó. Exclamação Pix. Cadê o Nightbot? Aí, o Nightbot aí, ó. Mandando o link, ó. Isso aí, se acertar é hit-kill. Essa coluna que ele pega. Não, não. Na verdade, rasga mais a faca. Dá mais dano. Porque vai acertar do braço da esquerda até o braço da direita e das costas dele. Entendeu? Rasga-bães ele. Exclamação Pix. Não, cara. Ele perguntou se bater em você mata. O braço? Não, pera. Ah, tá. Essa viga que o... Não, não mata, não. Não mata. Não é hit-kill. A coluna, entendeu? Não, 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 não. Não mata, não. Não mata, não. Deixa no dente, ó. Mas não mata, não. Ué. Ai, ai. Attention. Não mata, mas deixa de cadeira de rodas, assim, sabe? Não mata, mas deixa de cadeira de rodas, assim, sabe? Não mata, mas deixa de cadeira de rodas. O que você acha que o E4 é o melhor subindo? É o melhor remake já feito, então, que é o melhor jogo da franquia. Perda, deu tempo. É mod ou tem DLC pra usar o skin triff? Tem... tem DLC, tem. Tem a DLC. É isso, não é mod não, mano. Melhor, pra mim é o Quad Verônica eu furei. Não, 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 não. O que é isso com essa coisa? Ô, filha da puta. Achei engraçado eles trocarem o JJ com o Cabeça de Porco. É, eu prefiro o JJ, né? O JJ traz mais empoderamento, né? Cabeça de Porco eu já acho meio meme, né? E outra, ele não atira nem com uma minigun, né? Ele atira de... De flechas, né? De ball gun, né? Acho meio meme, velho. Por que eu joguei nenhum rei? Vou começar pelo Verônica, então. Por que você acha ele melhor? Porque ele é um... Ele é um dos mais difíceis. Tem muito puzzle. E ele é um survivor pra caralho. Né? E ele... Cara, é um vai e volta toda hora, mano. Se tu curte o jogo dessa pegada, começa pelo Verônica mesmo. Mentira. Começa normal, mano. Começa pelo Re1 mesmo, cara. Ele é fácil, rápido. E aí você vai pegando a mecânica, entendeu? Agora, se você gosta de um jogo de ação onde pode dar tiro, porrada e bomba toda hora, eu jogo a R4. É, pode começar pelo 3 também. Pode começar pelo 3 também. Valeu, Paulo Miranda. Se quiser, eu tô... Tá mandando bem na live de hoje, hein? Você arrasa demais. Valeu, meu querido. Obrigadão, Paulo Miranda. Valeu pelo Pix, meu querido. Tamo junto. É nóis, mano. É, o Retrés Nemesis também é muito da hora, mano. Mas a gente falou 3 Nemesis. Tanto o remake, assim, pra quem tá iniciando, né? Quanto pra o clássico, né? O Retrés clássico, né? Não, não vou fazer lá da Clara, assim, isso. Tadam. É nóis, Paulo. Tamo junto, meu querido. Gente, é isso, manos. Não esquece do like e ainda não deixou o like, beleza? Quem for novo no canal, se inscreve aí e ativa o sino pra não perder as próximas lives, ok? E não esquece de participar do nosso grupo de notificações do WhatsApp, tá? Exclamação WhatsApp aí, véi. Entre no nosso grupo de notificações também, tá? Pra não perder as próximas lives. Eu sempre notifico a live lá, tá? E é melhor, né? Também, né, manos? Deixa eu mandar o link pra vocês aí. Se inscrevam e já era, mano. É só participar lá do grupo, tá? E aí esperar as próximas lives, beleza? Um abração pra todos aí. Uma boa noite, um bom descanso, tá? Amanhã eu tô de volta às 11 horas da noite, beleza? É nóis. Tamo junto, gente. Fui!